Não há nada mais comum que uma simples ultrapassagem, né? Mas se eu te disser que nos Estados Unidos uma simples ultrapassagem sobre um comboio de um motoclube 1% pode te trazer sérios problemas. Inclusive vou te mostrar um caso que quase acabou em tragédia, então fique até o final do vídeo que está top demais. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, peço seu like para ajudar no crescimento do canal. E caso não seja inscrito ainda, inscreva-se para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Ah, considere-se tornar membro se quiser e se puder. Recado dado agora, vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Como no vídeo dos coletes fakes e fictícios, volto a avisar que as coisas que vou contar aqui aconteceram e acontecem na gringa. Então leve numa boa. Quando você estiver rodando sozinho nas estradas americanas e acabar alcançando um motoclube tradicional e principalmente um motoclube 1%, fazer uma ultrapassagem em alta velocidade pode ser visto como uma grande ofensa. Existem vários relatos nos fóruns de motociclistas americanos que eu andei pesquisando. De caras que foram chutados para fora da pista e que quase morreram. Mas isso não é o pior. Existem casos de motociclistas que foram baleados. E em outros casos eles fizeram a ultrapassagem e acharam que estava tudo bem. Mas ao parar no posto de gasolina ou em uma lanchonete foram abordados por membros do motoclube. E aí já viu né? A merda estava feita. Mas por que algo trivial como uma ultrapassagem é tão ofensivo para esses motoclubes? Bom, não há uma resposta definitiva. Por que cada motoclube vê a ultrapassagem de uma forma? Para alguns não tem problema nenhum. Mas para outros é algo inaceitável. Mas o que muitos membros desses motoclubes falam é que passar direto em alta velocidade por eles, você está desrespeitando a todos os membros desse motoclube. E que o certo é você diminuir e segui-los a certa distância. Até que o capitão ou sargento em armas do comboio sinalize para que você passe. Mas mesmo com essa autorização, em relação eles avisam para que você siga de forma respeitosa, sem acelerar demais enquanto estiver passando. Uma coisa que é bom considerar é que na América as guerras entre os motoclubes são reais. E às vezes esse comboio que você está ultrapassando está indo para uma treta. Então caso você passe a milhão por eles, você pode ser confundido como um rival que está vindo pegar informações. Ou podem pensar que você está fugindo deles. E vale lembrar que os bikers 1% americanos, até por causa da legislação de muitos estados de lá, geralmente estão fortemente armados. E foi numa situação como essa que em Detroit, o jovem Dan Janeer Samus estava andando com seu carro, até que avistou um motoclube que trafegavam bem devagar, praticamente bloqueando a pista. Samus que estava cansado, depois de um longo dia de trabalho tentou ultrapassar o grupo, porque queria chegar logo em casa. Mas essa atitude enfureceu os membros do motoclube, que abriram fogo contra o carro. Foram mais de oito tiros, que por sorte nenhum acertou o motorista. A polícia após as suas investigações, prenderam um membro do motoclube por conta dos disparos. Eu estou feliz de estar vivo. Normalmente as pessoas não sobreviveram incidências como essas. Sim, para quem duvida sobre as regras não escritas dos MCs americanos, elas são reais. E nesses casos o melhor é respeitar e evitar confusão. Sim, eu sei que é um saco, mas como eu disse no vídeo dos Bosozoco, sobre uma situação em que eu passei por isso, se eu bancasse o brabão, talvez eu nem estaria aqui fazendo vídeos para vocês. Olha, para quem não viu esse vídeo ainda, vou deixar o link aqui na descrição. Corre lá. Mas e vocês, o que vocês acham dessas regras de ultrapassagem sobre os motoclubes que rolam lá na América? Deixem nos comentários, inclusive se rola a mesma coisa no Brasil. Eu espero que não, né? E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus camaradas. E eu vou ficando por aqui. Um abração do malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.